O Ia Ia No samba você tem que estar Com teu jeito assim charmoso de sambar E requebrar Quero ver rodar, saia levantar Porro todo delirar No teu rebolado, tão malandreado Fazendo enfeiçar O samba sem aiá É samba de amador Vem sambar que eu também vou O samba sem você É samba sem calor Vem aiá sambar cheia de amor O Ia Ia O Ia Ia Meu xodó, meu bipelor Você sabe que o samba sem você Perde o valor O Ia 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 O Ia 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 No samba você tem que estar Com teu jeito assim charmoso de sambar E requebrar Magnífica, não vai lá, vem cá Minha musa inspiração Minha alegria, minha inibria O poder da sedução O samba com Ia 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 Tem muito mais sabor É samba de verdade Sem caô O samba com Ia 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 Tem que ter o seu ioiô Vem que vem, meu bem Ó minha flor O Ia 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 O Ia Ia Meu xodó, meu bipelor Você sabe que o samba sem você Perde o valor O Ia Ia O Ia Ia No samba você tem que estar Com teu jeito assim charmoso de sambar E requebrar Quero ver rodar, saia levantar Porro todo delirar No teu rebolado, teu malandreado Fazendo enfeiçar O samba sem Ia Ia É samba de amador Vem sambar que eu também vou O Ia 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 O samba sem você É samba sem calor Vem aí a sambar cheia de amor O Ia Ia O Ia Ia Meu xodó, meu bipelor Você sabe que o samba sem você Perde o valor O Ia 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 O Ia Ia No samba você tem que estar Com teu jeito assim charmoso de sambar E requebrar E requebrar Magnificar No vai lá vem cá Minha musa inspiração Minha alegria Me enibria Com o poder da sedução O samba com Ia Ia Tem muito mais sabor É samba de verdade sem calor O samba com Ia Ia Tem que ter o seu ioiô Vem que vem, meu bem Ó minha flor O Ia Ia O Ia Ia Meu xodó, meu bipelor Você sabe que o samba sem você Perde o valor O Ia Ia O Ia Ia No samba você tem que estar Com teu jeito assim charmoso de sambar E requebrar E requebrar